Tubinho, tem tubinho hoje? Tem tubinho, a Ana falou que tem tubinho hoje. Hoje tem a Casa do Nenonho. Daqui a pouquinho, o espetáculo do Circo Teatro do Tubinho, a Casa do Nenonho. Gente, esse espetáculo não leve crianças, viu? Mesmo porque, eu vou dedar aqui, já vou falar publicar, você sabia isso, Ana? O público vai entrar por um corredor mal assombrado. Ai, que legal! Já falei? Legal, né Maria? Tem que falar. O público não vai entrar pela entrada habitual, vai entrar por uma entrada assombrada. E vai ter acesso até o Circo, onde vai assistir o espetáculo A Casa do Nenonho. Uma super comédia com o tubinho hoje. Hoje, sexta-feira, ok? Já no sábado, nós temos aí o Louco do Bairro dos Alemães. O Bairro dos Alemães não está o Circo do Tubinho, né? Olha só, Tubinho contra o Louco do Bairro dos Alemães. Mas quem será o Louco do Bairro dos Alemães? Classificação 12 anos no domingo. Já no sábado, perdão. Já no domingo, o Circo do Teatro do Tubinho recebe o Palhaço Santos. Ele que faz parte da Turma do Ratinho. Aliás, tem um vídeo aí, ele chamando toda a Piracicaba, não é? Pode soltar pra nós? Tá no ponto o vídeo? Vai lá, pode soltar. Olá pessoal, aqui é o Santos do SBT do Programa do Ratinho. Nesse domingo, vou estar aí no Circo do Tubinho, às 20h30 em Piracicaba. Reúna toda a família e venha curtir o show do Santos. Diz que eu sou muito engraçado. E conta o marcado. Ratinho é pra mamãe e pro papai. Ratinho é pra vovó e pro vovô. Ratinho é pra família toda mesmo. E vai trazer felicidade pra você. Então, Santos! Domingo no Circo do Tubinho, que tá ali próximo do MEC, na Independência, com a Saldanha Marinho. Ok? No domingo isso. E o pessoal, pode baixar, Fabio. E o pessoal do Tubinho, no domingo, estará em Serquilho, junto com a galera do Ratinho também. Então, você que nos assiste, alô Serquilho, assistindo o programa Piracicaba agora, onde nós tivemos participação de uma linda família lá de Serquilho, que escreveu, tirou foto, né? Tá acompanhando o nosso programa? Ó, o Tubinho vai tá aí, viu? No domingo. No domingo, o Tubinho está no Teatro Municipal de Serquilho, às 20h. Vai tá com a noiva do defunto. Junto com a equipe do Ratinho. Apavorou vai tá, a Valentina vai tá. Vai tá toda a equipe do Ratinho, junto com o Tubinho, nessa super comédia. No domingo, em Serquilho. Não é aqui, gente, não vai confundir. É em Serquilho. E nós vamos daqui a pouco pro Tubinho, né, Maria? Vamos lá, vamos lá ver a casa do Nenone. Eu tô curiosa, viu? Tem até caravana de Campinas hoje, né? Pra assistir o Tubinho. Tem que correr buscar ingresso que vai bombar. Tchau. 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 Tchau.